É o contrário Vira pra cá Já mudou o vento Ele pegou, virou e foi o tamanho do reto Aí de repente ele fez isso Não tive o que fazer Acabou com a brincadeira É o Tânio. Aqui no Pacaemodo? No original. Você queria quebrar ele, né? Mas aqui no Pacaemodo é temperamental. Eu parei de usar meu rádio aqui. Eu sei que o Brasil perdeu a Copa e tudo mais, mas você pode explicar o que aconteceu? Porque você perdeu o controle. Não foi o rádio, eu perdi o rádio. O rádio estava na minha mão, mas ele não estava logicamente lá. Só estava fisicamente aqui. Ah, fisicamente. Mas você acha que deu um branco no rádio? Não, acho que foi preto mesmo. A situação ficou preta. Você acha que o Escolari tem a ver com esse problema? Não, mas é bom, é bom... É, porque antes não dava tanto. Eu troquei o meu módulo. Eu lembro que o amarelo deu aqui também. Eu amarei, mas eu estava com o outro. Daí eu coloquei o amarelo para resolver. Deu o mesmo problema, mas com o outro eu perdi. Mas está perdendo mais perto, que antigamente eu perdia mais longe. Você pretende demitir a Turnage? Não. Não? Não, não. A porta está aberta, bida pra aí não. A porta está aberta. Não, não. É, tem uns cabelos lá. Os cabelos lá. Não, não, não. Dois minutos. Acabou, Elácio. Não cai, a bateria. É, cai ou não cai, vai ficar pendurado. O que é essa bota, senhor? É nostálgico esse avião. Esse é do Miguel. É brincadeira, era do Miguel. Eu vim aqui, eu ia sentir a quadrilha dele, voar. Do posto, do posto, o cara do posto. Esse daí é aviãozinho que ele voava aqui. Não, 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 não saiu. Ele alinhou, o modelo alinhou. Ele também. Mesma coisa. Vamos, cara. É, o outro na cimarãe. É o outro na cimarãe. Eu sei que... Eu não sabia. É rica pra caramba. A gente tava aqui, né? Estava lá na... A banda. Acabou, cara. Verde sinal, verde sinal, verde sinal. Vamos lá. E aí... E aí vai, vem o final! Aí quando tava lá longe, olhando assim, o avião dele era assim... Fum, fum, fum! Tava pilotando o urubu... Era o urubu! Eu vi isso, eu vi isso, eu vi! Tudo bom, Pedrão? Aí, aí, ele ficou assim e vem o outro com o avião dele na mão. Ó, caiu um aviãozinho lá atrás... Já tá batendo! Vamos ver se ele tem diálogo. Você consegue falar e voar ao mesmo tempo? Olha, está conseguindo! Olha, com FPV! Fantão é louco, hein, meu amigo? É fraco não, hein? Dá dó mesmo! Ô, Osvaldo! Oi! Você falou que queria ver, você tinha ali encaixado, agora eu não sei! Estamos vendo o taxiamento porque a asa está solta do nosso querido colega, companheiro de muitos e muitas jornadas e várias legadas que ele não assume. Se eu quero saber que ele está fechado... Não está certo... Não está certo... Não está certo... Não está certo... Os aviões tinham que ter reverso. Os aviões tinham que ter reverso. Eu acho que os aviões tinham que ter reverso. Aí você tinha um breque. Esse aqui é um barreiro. Uhul! Ele é realmente muito bonito. Esse ali é muito lindo. Esse ali é muito lindo.